Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal Gessimário Comigo João Francisco para mais um vídeo E galera, o correio acabou de entregar Aqui para mim mais um encomenda Que eu comprei na Shopee E hoje O produto é Eu comprei uma toalha de 100 reais Galera Show de bola Eu acho que lá no site estava toda bonitona Aquelas todas coloridas Toda uma ilustração bonita Então eu fico muito Curioso nessas coisas Se eu navego no Shopee Dá muita curiosidade, então eu vou e compro E acabou de chegar aqui para mim agora A toalha de 100 reais Já vai dando like galera Deixe os comentários Se você não for inscrito comigo, se inscrever no canal Ajudar a gente a bater a nossa meta de 10 mil inscritos Estou muito feliz aqui Quero agradecer Os 7.500 inscritos Já estão no canal Interagindo, mandando like, mandando comentários Mandando parabéns Muito obrigado a vocês todos E bora lá Deixa eu abrir esse pacote e mostrar a minha toalha De 100 reais Aí gente, agora eu consentei aqui Deixei a câmera ali paradinha Para filmar direitinho para vocês E ó Chegou Aqui nesse pacotezinho Muito pequenininho Passei uma toalha de casal Comprei como se fosse de casal E Vou abrir aqui para vocês Espero que gostem E espero que eu goste também Deixa eu ver Opa Já abriu aqui E vamos lá Mostrar para vocês aqui Minha toalha Ó Tchan 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 De 100 reais Minha toalha é de 100 reais Galera Olha que linda Opa Palmeiras é gradona Achei que era pequena Tá aí A minha toalha é de 100 reais Olha o 100 reais Que eu comprei Galera Até me tampou aqui Ó Muito bonita E Tá aí Eu acho que no início do vídeo A galera Pensou Deixou muitos comentários Aí Depois eu vou responder Se eu tinha dado 100 reais na toalha Essa toalha Custou galera Para mim É 25 reais Tá Eu achei um preço bacana E achei muito bonito E tá bonito esse plot Ó Bem Até que enfim Eu comprei um produto Aí Que vê igual Ao desenho E é casal Pode ver que é grandona Dá Dá pra Embrulhar todinho Ó E é Macia Bem macia Só não sei se ela absorve Muita água E eu trazendo aqui pra você Eu gostei muito No Shopee tem muita novidade Fazendo minha xadai aqui No Shopee de novo Né Na verdade É só um site de venda Eu compro Eu comprava muito Pelo Mercado Livre E agora que eu conheci o Shopee Tô comprando algumas coisas nele também É Produtos nacionais Igual esse aqui Vem rapidinho Eu ainda não testei o Internacional não Depois vou fazer uma compra Internacional nele E tá aqui ó Se você tiver curiosidade aí galera De algum produto aí da Shopee E quiser aí experimentar Ou tenha medo Ou tenha curiosidade Deixa nos comentários aqui Envia pra mim Vou deixar o O meu Instagram aqui O meu Facebook Vocês podem estar enviando mensagem pra mim Ou nesses comentários Desse vídeo Ou em outros vídeos também No meu e-mail Vou deixar na descrição do vídeo Aí eu posso estar trazendo E mostrando pra vocês Que eu mesmo compro na curiosidade Muitas vezes Tem muitas coisas que eu já comprei aqui E não mostrei Tá Porque chega e eu não gosto Ou não presta Né Não é como Tava lá descrito no anúncio Eu nem faço vídeo com eles Então Por isso a galera aí ó Gostar De alguma coisa aí Na internet É Pode ser Shopee Mercado Livre E outros Os aplicativos aí De venda aí É Deixa aqui Nos comentários Pra me trazer Tá mostrando pra vocês Muito lindo mesmo A plotagem dela Linda E esse aqui é minha toalha Então é isso galera Eu acho que eu vou fazer A coleção dessas toalhas Tá É Vou deixar uma meta aqui Nesse vídeo De Mil 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 like Esse vídeo chegando mil like Eu vou comprar A de duzentos reais E assim A galera vai interagindo Mandando Mensagem pra mim Dando like Batendo as metas do like Eu vou fazer a coleção De todas as notas Né Tem a A de cinco A de dez A de vinte e cinco A de cinquenta A de cem já tá aqui E a de duzentos Isso é galera Deixa muito comentário Deixa Muito like Pra mim fazer a coleção Vou colecionar todas as toalhas aqui Ó Da nota de real Tem o dólar também Que quem sabe Eu tá aguentado Então É isso Gostei demais Aqui da minha toalha Bem grandona Minha Vou botar Drobeira aqui Já vou usar hoje Ó Dá pra ir pra praia Só pensa que não dá pra comprar nada com ela Né É Já dá pra ir levar pra praia Pra camping Ó Gostei demais Então vou ficando por aqui Nesse vídeo Bem curto Mostrando a minha toalha aqui Que chegou hoje Que eu comprei Ela pela internet Que eu já falei no vídeo E eu espero vocês No próximo vídeo Espero que tenha gostado Então é isso galera Um beijo pra todos Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.